Seguinte, profissional de enfermagem não pode chorar, ok? Profissional de saúde também não deve se envolver muito com os casos, com os pacientes, pra tornar aquilo o mais impessoal possível. E tem mais, você vai ver muita gente morrer, então eu acho bom você já ir logo se acostumando pra ir se desprendendo um pouco desse sentimento pra coisa fluir mais fácil. Você achou esses conselhos meio esquisitos? Eu também. E esse vídeo aqui é pra gente conversar sobre a realidade da vida e da morte quando a gente trabalha com atendimento à saúde. E pra mostrar pra você que existe um caminho que faz com que a gente consiga passar por essa realidade sem ser indiferente e sem ser consumido por ela. Olá, prazer. O meu nome é Marily Bório, eu sou enfermeira concursada, sou professora universitária e esse aqui é um canal pra você que busca se tornar referência na enfermagem. E aí, vestir o jaleco? Então agora vamos fazer a diferença. O ciclo de vida da gente, ele é formado pelo nascer e pelo morrer. Então, de certa forma, é esperado que em algum momento da vida da gente, a gente vai literalmente deixar de existir. E ainda que isso sejam eventos naturais, tanto o nascer quanto o morrer, como a gente encara esse deixar de existir, leva em consideração muito a nossa questão cultural e como que esse deixar de existir de fato ocorreu. E pra nós, profissionais de saúde, como que a gente deve encarar esse viver? Como que a gente deve encarar esse nascer e esse morrer? A morte, ela pode ser algo realmente muito cotidiano, principalmente quando a gente trabalha em setores críticos, como as UTIs, por exemplo, ou mesmo as urgências e emergências, o atendimento pré-hospitalar, por exemplo. Então, diariamente, a gente vai lidar com essa finitude da vida. O que eu quero trazer hoje aqui são pelo menos cinco conselhos práticos de quem já viveu bastante, que infelizmente já viu muita gente morrer, de como que a gente, que é profissional de saúde, pode manter a ternura, não ser consumido pelo sofrimento, mas ainda assim ser alguém que é uma ferramenta no momento da dor. Vou te dar o conselho número um. Não esqueça o seu dever. Você precisa saber por que você está ali. Pense que a empatia, que é algo muito desejável no profissional de saúde, é muito importante um diferencial para que você seja realmente um profissional de sucesso. Então, ter essa capacidade de buscar, se colocar e entender aquilo que o outro está passando é sensacional. Só que essa mesma empatia, que faz com que a gente tenha essa facilidade de, de repente, sentir, experimentar a emoção que aquele outro também está tendo, pode ser extremamente dolorosa para a gente. E é por isso que quando o seu paciente morre, muitas vezes você sente, além de um pesar natural, porque alguém morreu, você sente verdadeiramente a dor daquela família. Quanto mais empático você é, na verdade eu creio que mais pessoal essa morte se torna. Então, nunca é simplesmente o paciente do 220 que foi a óbito. Ali tinha uma pessoa, ali tinha um pai, tinha um irmão, tinha um filho, enfim. Mas o que você precisa lembrar é que ali é o seu trabalho e não é a sua vida. Isso é você lembrar para que você está ali. Porque ainda que você tenha cuidado de um paciente que morreu, lembre-se que a razão de você existir é exatamente cuidar de pessoas. E você cuidou de alguém até o momento da sua morte. Isso tem muito valor. Faz o seu trabalho ser muito importante. Eu vou te dar o conselho número 2, mas antes eu quero que você deixe aqui nos comentários se você já passou por uma situação de luto na tua vida profissional. Se realmente alguma coisa mexeu com você a ponto de manifestar tristeza, de manifestar aquele sentimento de perda enquanto você estava trabalhando. Mas vamos lá. Conselho número 2. Não tenha pressa de pôr fim aos seus sentimentos. Uma coisa que a gente aprende com o caminhar é que tudo tem começo, meio e fim. A gente não pode abreviar algumas coisas, principalmente o sofrimento. Ele é para ser sentido, para que ele possa então ser extinto. Se você não sentir, se você não se permitir ser uma pessoa empática, que sente a dor daquele familiar que perdeu seu ente querido, vai ser muito mais difícil para você, porque você vai sufocando aquele seu sentimento, vai colocando uma coisa sobre a outra, uma coisa sobre a outra. e de repente você explode sem causa aparente, mas na verdade é porque você está guardando um montão de coisa ali dentro. É natural você ter sentimentos. Nós fomos criados para sentir e não para ignorar. Existe um limite, que é aquilo que você precisa encontrar, mas não puxe para debaixo do tapete aquilo que precisa ser vivido e sentido, ok? Conselho número 3, e eu creio que um dos mais importantes. Converse sobre os seus sentimentos com quem partilha dos mesmos sentimentos. É muito importante que o enfermeiro tenha um amigo de valor. Eu brinco que o maior tesouro que a gente pode ter é o nosso colega de plantão ser também alguém que serve como nosso amigo. Eu quero dizer para você que nem sempre você vai ter amigos no seu trabalho. Claro que a gente não é infantil a ponto de achar que tudo vai ser absolutamente divino. Entretanto, é interessante que você se identifique com algumas pessoas e que você possa partilhar dos seus sentimentos, dos seus momentos difíceis, das suas angústias, das suas dúvidas, das suas inquietações, enfim. Que você possa encontrar alguém que tenha por você a empatia que é preciso para que você, ufa, divida as cargas com outras pessoas. Então, antes de mais nada, é importante que você converse. Conversar sobre os seus sentimentos, principalmente em relação ao luto ligado à profissão, não faz de você mais fraco, muito pelo contrário. A sensibilidade é algo muito precioso quando a gente lida com vidas humanas. E o que a gente precisa encontrar é aquele equilíbrio para que a gente sinta, mas que não seja consumido. Conselho número 4. Aprenda com cada situação vivida. Com os anos de experiência, você realmente vai se tornando uma pessoa mais apta a lidar com essas emoções. É claro que o primeiro óbito que você vê, o primeiro corpo que você prepara, é muito mais traumático, tem muito mais simbolismo para você, porque você está no seu início de carreira, muito provavelmente até nos seus estágios. Então, carrega toda uma emoção que, com o passar do tempo, vai se tornando, não vou dizer um lugar comum, mas algo que você já viu antes. Só que toda experiência traz um aprendizado. Então, cada óbito, cada perda, cada paciente grave, cada ombro que você ofereceu para um familiar, cada mão que você segurou ali nos últimos momentos de vida, trouxe para você também algo que pode ser um aprendizado importante. Então, esteja atento para isso, tenha os olhos abertos para entender o que está acontecendo ao seu redor e para discernir o que você vai aprender daquela experiência. Eu quero te contar uma história. Quando eu era enfermeira de UTI, eu sentia muito pesar quando o paciente falecia antes do horário da visita. Era uma UTI, foi há muitos anos atrás, onde o horário de visita era uma vez por dia, só às três e meia da tarde. E, às vezes, acontecia do paciente estar grave, ele falecer antes da visita. Então, quando a visita chegava para visitar o seu familiar, o familiar já tinha falecido, o que ele recebia era a notícia da morte. E, com o tempo, eu fui entendendo e tentando discernir aqueles pacientes mais graves e eu acabava buscando, de alguma forma, antecipar a visita para aquele leito para que não acontecesse mais de um familiar chegar e não poder se despedir do seu familiar ali, do seu paciente que estava muito grave. E isso é um aprendizado, é um exercício que a gente faz, às vezes, também de empatia, mas, principalmente, de estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor. Então, se você tiver, minimamente, um pouquinho de autoridade para fazer com que isso aconteça, para antecipar um horário de visita ou para conversar com quem pode, pense nisso. Pense que aqueles últimos momentos podem ter sido proporcionados por você e podem ter feito muita diferença no relacionamento e na despedida daquela família. Eu acho que são coisas que a gente aprende com a idade, aprende com o tempo, mas precisa estar atento. Então, olhos abertos para discernir aquilo que está acontecendo ao seu redor. Eu vou te dar meu último conselho, mas se você chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, que eu sempre trago conteúdo bem legal aqui para a enfermagem. Vamos lá ao conselho de número 5. Lembre-se do seu propósito. Lembre-se que o seu cuidado, ele pode se estender para aquela família que acabou de perder o ente querido. Você cuidou daquele paciente, mas naquele momento, no momento da morte, você pode ser a mão estendida para quem estava ali em volta daquele paciente. Isso também pode ser algo muito importante, tanto para você quanto para aquela família. Então, lembre-se do seu propósito. Eu sei que ainda que eu tenha feito vários vídeos falando sobre salários de enfermagem, que realmente a gente possa ser muito bem remunerado na nossa profissão, a gente dificilmente escolheu fazer enfermagem porque queria ganhar muito dinheiro. Geralmente, aquilo que nos motivou foi fazer enfermagem para acolher as pessoas que sofrem, para ser uma ferramenta de cura, uma ferramenta de consolo, para a gente poder atuar aliviando o sofrimento, planejando o cuidado. Enfim, sendo aquilo que a gente estudou para ser. Não se esqueça disso. No momento da morte, a sua assistência pode ter encerrado, de uma certa forma, para aquele paciente. Mas ela não encerrou para todo o restante. Você pode encontrar excelentes oportunidades de ser, mais uma vez, brilhante enfermeiro. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. E eu te espero no próximo vídeo, na semana que vem.